Namaste, gratidão! Foi um dia de luz, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Gratidão, uma honra! Você já se inscreveu no canal? Eu peço para você se inscrever no canal. O canal está crescendo com assuntos relacionados à espiritualidade. Também deixe seu curtir, seu gostei. Eu sempre leio os comentários depois do vídeo, quando eu posto, tá bom? E hoje eu queria falar sobre algo que todo mundo acha que tem, principalmente os espiritualistas, vocês que me seguem. Intuição. Intuição é derivada do latim tuere, significa considerar, ver interiormente. Ou intuição é a faculdade de conhecer diretamente, sem o uso de processos racionais. Intuição é intuição, razão é razão. No dia a dia, a intuição surge como um processo espontâneo, imediato, ou seja, a gente sabe que está certo, mas a gente não sabe por que está certo. Quer dizer, a intuição é algo que dá um estalo e você tem a intuição. Portanto, a intuição não requer o uso da razão, da lógica, da análise. Ela acontece baseada na matéria-prima da informação, que é possível para todas as pessoas, né? Você tem aí uma caixinha aí de Pandora que vai pegando as informações da intuição. A grande pergunta que fazem para mim, quem que é intuitivo? Todo mundo. Todo ser humano é intuitivo, só que alguns podem ser mais do que os outros. E essa diferença de você ter intuição mais ou menos, ela é explicada por experiências. Então, se você adquirir fluência numa área específica, você vai ficar livre para deixar sua intuição se manifestar. E um dos fatores para isso que é a intuição, é a nossa voz interior. Os anjos se comunicam com a gente através da nossa intuição. Quando você cisma de não ir para aquela rua, quando você cisma de não falar com tal pessoa, quando você cancela uma viagem, teu anjo da guarda está usando o quê? A intuição. Existem dois tipos de intuição. O primeiro de não é muita boa qualidade. Então, ela vai se referir mais à quantidade. Quem tem é um chutador. Você vai perceber que algumas videntes, inclusive algumas até famosas, elas chutam. Então, é o avião que vai cair, é o maremoto no céu. É chute, 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 chute. Ela pega uma informação, ela tem uma cena na mente, ela vai chutando. Ela não tem qualidade. São chutadores intuitivos. Se colar, colou. Eu lembro que foi uma grande, famosa aí, vidente, a mãe de Iná. Ela era uma chutadora. Eu lembro que eu contestei ela uma vez no palco do Gugu. Ela disse que um avião ia cair com músicos. E depois, em entrevistas, ela disse que, na verdade, ela tinha visualizado Rolling Stones, não os Mamonas Assassinas. E naquela semana, aconteceu a tragédia. Aí você fala, Mônica, de certo modo, ela acertou. Mas eu estava no palco com ela, num outro programa. Mas ela falou também que a Maria Bethânia ia morrer. Maria Bethânia está viva. Ela falou que a Simone ia morrer. E a Simone está viva. Ela disse que aquele ator que fez um cigano, acho que Igor, não me lembro o nome, também ia morrer. E o rapaz está vivo. Então, são chutes. E se colar, colou. Então, essa intuição tem a ver com uma má qualidade energética. Por quê? Essas pessoas intuitivas, elas estão com a energia presa no primeiro chakra. Por isso que é só desgraça que elas falam. Só desgraça, desgraça, desgraça. Você tem que levar a tua intuição, partir para esse chakra cardíaco, para você ter essa fluência e falar coisas que vão acontecer. São as previsões com boa qualidade. Quando eu faço as minhas previsões do ano, a resposta é uma resposta boa. Vocês me acompanham muito por causa disso. As previsões dos famosos também. Quer dizer, eu nunca vou esquecer quando eu fiz a previsão do corona, que eu previ em 19 que a gente ia ter um vírus provindo da China. Brumadinho. Eu vi Brumadinho caindo. Uma semana depois, o incidente que teve no Flamengo, tantas outras intuições. Então, são poucas intuições, mas elas têm mais qualidade. Então, as pessoas que falam muito em catástrofes, as formas de pensamento dessas pessoas, elas estão num corpo inferior. E, geralmente, as previsões dessas pessoas são muito parecidas. Tudo desgraça, desgraça, desgraça. Aí, a gente tem um segundo tipo de intuição. Ela está associada à qualidade, que é dotada de validade, de precisão. Ela tem consistência. Ela tem corpo. A pessoa vai ter uma abertura para explorar em maior profundidade algumas imagens que vêm à mente. E ela rejeita as informações que não são relevantes. Quem são mais intuitivos? Homens ou mulheres? O que vocês acham? Mulheres. As mulheres são mais intuitivas. Pesquisas revelam que os homens têm um resultado mais favorável em testes de visualização espacial e no raciocínio matemático, especialmente na geometria. Então, os homens têm essa praticidade e eles usam a intuição nesse caminho. Quando, por exemplo, o Bill Gates, ele teve a intuição, o próprio Einstein, ele teve o estalo, eles prezam para aspectos mais matemáticos e mais exatos. As mulheres se referem mais à emoção. Por quê? Porque o cérebro feminino, ele processa as informações mais rápido. Ela entende as expressões não verbais. Ela é ótima para verificar as expressões faciais, além de ser sensível às mulheres, ao som e ao odor. Portanto, as mulheres são mais receptivas ao material periférico, enquanto os homens, eles são mais racionais. As mulheres, elas treinam a intuição muito cedo para saber se uma pessoa é sincera ou se ela está escondendo alguma coisa. E depois, quando ela é mãe, ela vai sentir e saber antecipar se um dos filhos está doente ou não, se está amedrontado, zangado, preocupado. Ou se o bebê está com problema, está com dor ou não. Então, a mulher, ela tem isso naturalmente. Já os homens são mais treinados a usarem a intuição nos objetos mecânicos e símbolos matemáticos. Quando alguém, por exemplo, oferece algo para te vender, a mulher, ela vê essa oferta de modo intuitivo, ou seja, emocionalmente. E o homem, ele faz um outro cálculo, ele faz um cálculo mais racional. Ele quer saber quanto isso custa. Somente com a prática que a gente vai melhorando a intuição. Por exemplo, quando eu fiquei afastada um tempo das mancias, do mapa, do tarô, que eu só ficava escrevendo livros e trabalhando no portal Terra, a minha intuição, ela foi perdendo a qualidade porque eu não usava. Hoje não, hoje eu uso a minha intuição todos os dias. Então, a minha intuição, ela está com muita qualidade. Para uma boa intuição, vamos às dicas. Primeiro, elimine a fadiga. Ter intuição, para você ter uma boa intuição, você tem que se distanciar do trabalho sufocante. Porque se você tiver a intuição com uma mente cansada, não vai dar certo. Você vai gerar uma intuição ruim, como eu te falei para vocês, das desgraças. Reduz a sua tensão. A tensão, ela é a irmã da ansiedade. E é antagônico à intuição. E a gente tem que tentar quebrar tendências. Senão tudo vai virar questões referentes à intuição. Podem ser obstáculos para você. Então, os estudiosos e os cientistas, eles aceleram a cada dia mais, esforços para tentar entender a mente intuitiva com mais profundidade. E se a gente for bem sucedido, o mundo vai ser bem seguro para todo mundo. Então, dica. Para ter uma boa intuição, treinar, treinar, treinar. Como é que você pode treinar a intuição? Através do tarô, através das funas, através do búzio. Esse é um exemplo. Através das mancias, dos sistemas divinatórios. Assim, você expande a intuição. Baralho cigano também é outro mapa astral. Ele é um mapa exato, com números e com graus. Mas eu acho que 60% do meu mapa, ele é intuitivo. E para fechar sobre o tema, lembrando que os anjos conversam com a gente através da intuição. Anjos passam recados através da intuição e também dos sonhos. Então, se não for para sair, se tua mãe falasse, né? Os judeus dizem que os anjos usam as mães para passar seus recados. Quando a mãe fala, não faz tal coisa ou não se relaciona com aquele rapaz, é o anjo da guarda também falando. Tá bom? Gostaram de saber sobre a intuição? Eu adorei falar para vocês. Vou terminando por aqui. Namastê, gratidão, por um dia de luz.